Se você quer ativar o seu francês, você está no lugar certo. Então já aproveita, já entra falando aqui, bora ativar, bora ativar. Se você tem esse objetivo de conseguir falar francês com constância, com naturalidade, se sentindo à vontade na língua. Esse é o nosso encontro de toda essa feira, às 9 horas da noite, para falar sobre francês e como ativar o seu francês. Na aula de hoje, a gente vai descobrir os artigos, les articles définis et indefinis. É uma base da língua francesa. É impossível você falar francês sem ativar nesse sentido. Mas mais do que isso, a gente não vai falar só sobre como descobrir, como entender isso na gramática, as regras, as explicações. Mas eu quero mesmo é que você se coloque em movimento. Mas uma perguntinha só, eu estou ao vivo aqui no YouTube e eu estou com um microfone novo. Então eu só quero saber se vocês estão me ouvindo legal. Se você ainda não está no YouTube, saiba que no YouTube eu compartilho a minha tela. Então você vai conseguir visualizar muito melhor a aula se você participar pelo YouTube. Deco? E a nossa aula de hoje é um pouco mais curta, porque às 22 horas tem um outro compromisso, outro perfil, enfim, outras coisas. Sim, eles usam muitos artigos definir e indefinir, sim. Nós também, na verdade, brasileiros, quem fala português, a gente também usa muito essas palavrinhas. Só que às vezes a gente tem a sensação de porque a palavra tem um determinado nome, né? Tipo, artigos definidos, artigos indefinidos. Aí parece uma coisa meio pomposa. Mas, ó, ninguém aqui no YouTube me respondeu. Eu queria ter certeza se vocês estão me ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo ter certeza se vocês estão me ouvindo ou não estão. Ou falar. Nossa, que essa micro. E aí? Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Washington, quem está aqui no YouTube, se puder me responder, por favor. E se você, como eu disse, se você ainda não está no YouTube, é super importante que você venha e que você conheça o meu canal. Aliás, aproveita, já se inscreve e se partiu. Nossa, eu preciso fazer uma reorganização aqui, rapidão. Eu esqueci meu tripé hoje de celular. E aí vocês estão aqui no improviso. Mas eu acho que aqui melhorou. Oui? Então, c'est parti. No Insta está excelente. Merci, Isabelle Lucena. Isabelle, me manda uma mensagenzinha que eu quero saber cadê a senhora. Bom, c'est parti. Les articles en français. Como eu falei, você não precisa se afligir porque às vezes, assim, bastou a gente ver um nome que lembra um pouco gramática, aí as pessoas já ficam com medo. Só que eu realmente quis fazer essa aula para te mostrar como isso é uma coisa do dia a dia que você precisa dominar e que você não precisa ficar com medo para dominar. Que ativando o seu francês, você vai muito mais longe. Alors, c'est parti. Olha só. Que raios são esses articles? Sem estresse. Isso é algo simples. E aí, sabe aquelas palavrinhas bem curtinhas que a gente costuma usar para falar, que a gente usa para falar das coisas ou das pessoas para determinar as coisas das pessoas? Espera aí que eu vou te mostrar. Les articles indéfinis. A gente vai começar com esses daqui. E eu sei que para alguns eu parece fácil, para outros eu parece difícil. E para a maioria das pessoas, você faria isso da forma errada. Você faria uma tonelada de exercícios, estudaria gramática e não faria mais nada com esse conteúdo. E o importante mesmo é que você aprenda e descubra como ativar o seu francês. Como colocar em prática aquilo que você aprende para que você não esqueça mais. Afinal de contas, a gente tem uma vida corrida. Eu tenho certeza que você também tem. Com mil coisas na cabeça. E se você espera um milagre para lembrar do seu francês, esse milagre não vai acontecer. Então, como é que a gente faz para fazer esse francês être vivant, ser vivo? Vamos lá. Existem dois tipos de artigos e a gente vai começar com articles indéfinis. Sim, você já percebeu. Articles e artigos são a mesma coisa. Para aquele pessoal que gostava de aula de português, já se ligou do que eu estou falando. Para quem odiava aula de português, relaxa. Olha só. Vamos começar com esses exemplos em francês mesmo. Se você está aqui no Insta, só está me ouvindo. Então, aí você vai poder ouvir e tentar adivinhar o que eu escrevi. Mas se você está no YouTube, você está conseguindo acompanhar com mais detalhes. Dans ma ville, il y a... Esse dans ma ville significa na minha cidade. Repete comigo. Dans ma ville, dans ma ville, il y a... Dans ma ville, il y a... Então, vamos conversar sobre o que temos em nossa cidade. Dans ma ville, il y a une maison. une maison. Un château. Des rues. Então, dans ma ville, il y a... une maison. Des... Un château. Et des rues. Então, o que é que significa isso? O Davi falou que estava estudando exatamente isso hoje. Então, bora entender. Quando eu falo une maison, un château, des rues, se eu te perguntar qual casa, quelle maison, quel château, quelle rue, na sua resposta, un château, une maison, des rues, eu não sei qual é a casa, qual é o castelo e quais são as ruas. Que, na verdade, isso significa exatamente esses pontos que eu coloquei. une maison, uma casa, un château, um castelo, des rues, ruas. Só que, olha só, esses três pontos aqui são indefinidos. Olha só, por que que é indefinido? Eu não sei de uma forma definida, de uma forma clara, precisa, qual castelo, qual casa e quais ruas. Eu só sei que tem um castelo, uma casa e algumas ruas, umas ruas. tem um ponto positivo nessa história. Você reparou que eu te mostrei? Três. E aí, a gente vai precisar, sim, fazer um ajuste de pronúncia, pronunciación, mas a gente também percebe que são só três palavrinhas aqui para os artigos indefinidos. E por que que eu tô falando que é um ponto positivo? Porque em português, você vai ter masculino, singular, masculino, plural, feminino, singular e feminino, plural. São quatro. Quer uma prova disso? Um castelo, uma rua, ou uma casa, uns castelos, umas casas. A gente tem quatro palavras em português. En français, nos ennavons, trois. Então, em francês, a gente tem apenas três palavrinhas que demonstram se eu estou falando de algo definido ou indefinido. Essa palavrinha me ajuda a perceber se eu também estou falando no singular ou no plural, no feminino ou no masculino. então, nada mais, nada menos do que esta historinha de artigos definidos e artigos indefinidos me mostram se eu estou falando de uma única coisa ou de várias, se eu sei precisamente qual é essa coisa ou se eu estou falando de uma forma mais vaga. A gente faz isso em português. Ah, tem um homem. Que homem? Tipo, a pessoa perguntaria pra você que ela ama, sabe? Então, vamos lá. a gente ainda tem um ponto importante aqui que é um ponto de pronúncia. Você viu que eu coloquei aqui pronunciación. E esse é um erro que quem é brasileiro costuma fazer. Vocês costumam querer não só quem é brasileiro, quem fala português, tá? E até espanhol. Vocês querem pronunciar todas as letras, só que em francês a gente não fala tudinho. Então, você não pode falar esse N no final. Você tem que deixar sua boca aberta. A gente faz sim um som nasal, mas eu não posso formar o N. Eu não posso chegar a formar esse N. O que seria eu formar o N? Eu falar un. Mas isso vai soar como feminino. Então, eu tenho que falar un. Un. Olha a minha boca. Vou exagerar de propósito pra você perceber o quanto a minha boca vai ficar aberta. Un. Un. Bravo pra Juliana Francine que saiu do Insta e veio pro YouTube pra enxergar o que eu tô compartilhando. Porque vai ser muito melhor você vir pro YouTube, viu? an, an. Então, sempre que for masculino, sim, você vai fazer um som anasalado, mas você não vai fechar a boca. Tá bom? Então, por isso aqui. An, a gente usa no masculino singular quando nós não queremos especificar qual é. Ou seja, é indefinido, é indeterminado, é indefinido, não é indeterminado. E a gente não pode formar esse N aqui no final. An, an. Me ajuda aí. Faz aí comigo. e se você estiver repetindo, põe aqui nos comentários, repetindo. Salut, Denise. Ça fait super longtemps. J'espère que tu ailles bien. An, an. Então, eu deixo minha boca aberta. Você poderia pensar de várias formas, tipo, põe uma caneta assim, ó. An, an. A caneta não pode cair, vai sem tensão. Mas, principalmente, a gente vai entender na relação, na contraposição com o outro. O segundo é un. Un. A gente usa essa palavrinha no feminino singular quando a gente também não quer especificar qual é. Bravo, Ju Santos, que tá repetindo. Mas a gente precisa obrigatoriamente no un, no feminino, pronunciar o N. Cuidado, porque a gente não fala o E no final, mas vai falar o N, tá bom? Então, a gente fala un. Un. Olha a diferença. se eu pudesse ter uma câmera dentro da minha boca, você veria que minha língua encosta no céu da boca para formar o N. Un. Un. Qual a diferença? Olha o masculino. Un. Un. Feminão. Un. Masculão. Un. 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 A diferença também está na letra U, que eu vou pronunciar mais pontuda para fazer o feminino. Un. 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 Eu masculino. Un. 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 O quê? Un e une. E no plural, ficou baba, porque só tem um. Então, ao invés de eu ter que falar uns ou umas, eu vou simplesmente falar D. Ficou simples. Aqui você não vai nem falar o S. Só vai pronunciar esse S se você for fazer o que a gente chama de liaison, que eu grudo com outra, quando a primeira palavra termina com um consoante, como D, ou, e a segunda começa com uma vogal. Por exemplo, amigos. Em português, a gente não usa artigo nenhum, mas em francês, eu preciso usar algum artigo. Eu vou falar uns amigos, umas amigas, des amis. Eu não sei quais amigos, mas eu sei que são amigos aí, que existem por aí. E aí, eu faço a liaison. E se for uma palavra que começa com uma consoante, tu vai repetir avec moi, você vai repetir comigo. Por exemplo, umas ruas. D, rue. D, rue. D, rue. Aí eu não falo o S. Mas você percebeu que o som é sempre aberto. É D. D. Então, recapitulando. Un, deixa a boca aberta. Une, forma o N e o U é pontudo. E D, serve tanto para feminino quanto para masculino. Toujours au pluriel. C'est parti. Como que a gente ativa o francês? Como que realmente você tem certeza que você não vai esquecer isso te mostrando que você precisa, é claro, mettre en pratique. Então, dá uma olhadinha para o lado. O en face de toi, en face é na frente. É côté, é do seu lado. Tanto faz com a lado que você quer olhar, não importa hoje se é a direita, se é a esquerda. Você é que resolve o que você quer fazer da sua vida. Mas, olhe para o seu lado e tente me dizer algumas coisas que você está vendo sem ser específico. Ou seja, ao invés de falar a porta, eu diria uma porta. Como que eu falo isso em francês? No meu caso, eu vejo uma porta. Então, une porte, une chaise. Estou falando, mas eu queria que você escrevesse aí. Deixa de preguiça. Bora escrever. Escreve aí nos comentários que eu vou ler em voz alta que vocês tiverem escrito. Vou ler alguns exemplos. An ver. Olha a minha boca aberta. Estou exagerando para você perceber. An ver. Principalmente quem é mais iniciante faz muito esse erro, tá? De falar un ver. Não é un ver. É an ver. É um som anasalado. Um stylo. Um stylo. Um microfone. Um livro. Um livro. Um telefone. Um telefone. Um telefone. Um telefone. Um telefone. Um telefone. Maria do mundo. Um café. Trê bem. Eu vejo um portão en face de moi. Só esse 1 que é com N. E um lit ao-dessous de moi. Trê bien. Um canapé, une chaise, une fenêtre, des fleurs. Bravo! Mais alguém? Tudo com preguiça? Só deixa eu te contar um segredo. Quem muita preguiça tem, não ativa o seu francês. Por quê? Porque pra ativar o seu francês, você precisa se colocar em movimento. Você precisa sair da sua zona de conforto. Tá aí nove horas e pouco da noite, mexendo aí no seu Instagram, indo de uma live pra outra. Assim não vai dar certo. Tenha foco e vem comigo. Une porte et une penderie. Super. Un ordinateur. Trê bien. Un téléphone. Telefone em francês é com PH, tá? No lugar do F. E com dois acentos. Por quê? Os acentos em francês marcam o som e não a sílaba forte. Por isso eu escrevo T-E-L-E-P-H-O F-E-P-H-E-N-E e o E, os dois primeiros E's tem que ter acento. Merci Beatrice. Bienvenue. Une télé. Télé. Também télé. Tem dois acentos. Un livre. Une chaise. E ma cahier? Não. Mon cahier. Porque cahier é masculino. Un cahier. Mon cahier. Un pahier. Ó, essa é uma ótima. E o Bravar falou Un pahier. Duas formas de você fazer esses dois sons nasais, né? Que são muito próximos. Na região de Paris se fazem exatamente iguais. Un pahier. Un pahier. E o ponto F. Você não pode falar o N em nenhum dos dois. Un pahier. Que significa um pão. Ok? Super. Então vamos dar um passo. A mais, né? Eu ia falar pra um lado, mas não é pra nenhum lado. É a mais. Então você não tinha dito que tinha outro tipo de artigo, Elisa? Un autre type d'article. Oui, je vous ai dit. Il y a aussi, nous avons aussi, des articles définis. São aquelas palavrinhas que a gente usa pra falar de algo mais específico. Algo que eu estou querendo mostrar claramente que não é um caderno qualquer. É o caderno específico. É uma forma de dizer algo especificamente. Preste atenção. A gente tem isso em português. Um, uma. Uns, umas. Indefinido. Indefinido. Qual seria? O, a. Os, as. Então em português a gente também tem quatro. Ou seja, quatro e quatro. E em francês, trois e trois. Vamos descobrir quais são esses? Alors c'est parti. Bom, a gente tem o le, le. Olha o som desse le. Tem que ser fechadinho. Le, le, le. Quando é que eu uso esse le? Nos mesmos casos que eu usava o un. Ou seja, no singular masculino. Mas presta atenção que a gente tem um detalhe aqui a mais. É que esse le pode virar um l apostrophe. Quando? Quando a palavra seguinte começar com uma vogal. Por quê? Porque simplesmente ficaria difícil eu falar le ami. Fica mais fácil eu falar l'ami. L'ami. Então, isso acontece tanto no masculino le vira l'apostrophe quanto no feminino singular. La vira l'apostrophe. Só no singular. Combinado? Só no singular. Coloca aí no caderno. o salmão ou sangulier. Ou só no singular. Então, le no masculino. La no feminino. O Felipe colocou agora agora mesmo. Escreveu un croissant. E a Márcia un chá. Essas mesmas palavras. Aqui eu não sei qual croissant, não sei qual gato, qual chá. Mas, se eu quiser ser específica, eu vou falar le croissant. Eu vou falar le chá. Então, a mesma coisa funciona de forma, só que eu mudo se é feminiciente, se é definido ou indefinido. A Isabel me lembrou aqui que com H também a gente transforma em L'apostrophe. Super, Isabel. Merci beaucoup. E o L'A, então, eu vou ler aqui os exemplos que eu coloquei. Le château, le monsieur, l'homme. No próprio exemplo que eu coloquei, o H faz com que eu transforme o le em L'apostrophe. Au féminin, la ou L'apostrophe. La maison, la rue, l'avenue, l'avenue. E aí, a gente tem o nosso terceirão. O terceirão é o le. Então, o de, que é indefinido, vira le quando ele é definido. Quero que você preste muita atenção na diferença de pronúncia. O sangulier, le, le, le. Esse som que não existe em português, mas que é muito próximo à letra O. A diferença é que a posição da sua língua é a que vai mudar. le, le monsieur, le château. Au pluriel, le, le, um E igual ao português, E de Elisa. E, le monsieur, le château. ou seja, olha que maluíce. Eu só percebo se é feminino, desculpa, eu só percebo se é singular ou plural pelo som do artigo. Por isso que é tão importante que a sua pronúncia seja parfaite, monsieur, dame. Se a sua pronúncia não for perfeita, nesse caso, a diferença de ã e ã, eu não sei se você está falando de vários homens ou de um só. Eu não sei se você está falando que você tem vários castelos ou um só. Enfim, deu para vocês entenderem. E outro ponto é que não existe L apóstrofe no plural. O L apóstrofe é só no singular. E eu não sei se é feminino ou masculino, eu vou ter que olhar para a palavrinha. Tá bom? Ponto importante. Enquanto você está falando, se você não sabe se é feminino ou masculino, você vai ter que tentar colocar, adivinha, o andefini. Porque quando você usar o andefini, você vai ter a capacidade de reconhecer se é ã ou ã para as palavras que come com um vocal. Porque senão, as outras vão sempre a área aposta. Você tem que dar uma pensadinha a mais. Você tem que conhecer aquela palavra. Bom, então, les articles definis, a gente entendeu que são aqueles artigos que a gente usa para falar de algo específico. Então, se eu não sei exatamente que rua, eu vou falar une rue. Mas se eu sei exatamente qual é a rua, eu vou falar la rue de Réveli. Se eu não sei qual é o homem, eu vou falar un homme, mas se eu sei exatamente qual é o homem, aí eu vou falar l'homme. L'homme. Está tocando uma sirene aqui perto de mim, mas está tudo certo. E voilà. Então, com isso, fiquei pequenininha aqui a aula quase toda. Foi mal. Eu esqueci desse detalhe. Vamos fazer aqui o nosso resumé. Então, a gente utiliza os artigos definidos quand on sait que elle est la chose ou la personne. A gente usa artigos definidos quando eu sei qual é exatamente a coisa ou a pessoa. Presta atenção num ponto. Aqui eu estou falando de pessoa. Então, Elisa, eu uso artigos com pessoas, vamos já entender esse detalhe, que esse é um ponto importante. On utilise des articles indefinis quand on ne veut pas specifier que elle est la chose ou la personne. Se eu não quero ser específico ou se eu não posso ser específico, aí eu vou usar un ou une ou de, se for no plural. Eu n'utilizo jamais d'article avec un ou de que fala português. Porque a gente pode falar assim o Paulo, a Elisa, a Maria, mas em francês não existe você falar la Maria, le Paulo, não existe isso. aí a gente não usa artigo nenhum na frente de nomes próprios. D'accord? Então, Davi, você nunca vai falar le David, você vai falar Davi, tá? Ninguém vai falar assim. Vocês estão ouvindo essa sirene? Foi mal, gente. Não é minha responsabilidade. Agora, vamos lá. Un petit défi. Temos um desafio. Quero que você escreva aqui uma frase. Pode ser com le, com la, com le, com l apostrophe e depois a mesma frase usando pode ser na ordem que você quiser. Você pode usar um, une e d e depois le, la, le, l apostrophe ou ao contrário. Mas eu vou ler algumas das frases que foram criadas aqui. Maintenant. E alors? Segundo com live com sirene. Vamos ver quem é que vai ativar o seu francês. Então, lembrando, a ideia é que você brinque. Por exemplo, que eu fale alguma coisa do tipo ou... Il y avait um homem, l'homme então eu posso te explicar esses detalhes mais pra frente. Mas ela teria alguns ajustes, tá bom? Le chat est sur la chaise. Legal. Ou, a Juliana poderia falar, le chat est sur une chaise. Eu sei que o gato, qual gato especificamente, está em uma cadeira e eu não sei qual é a cadeira especificamente. Le beau paysage. A paisagem bonita. Beleza. Le cinéma. Au cinéma. A gente não pode nunca, nunca, jamais, Camila, dizer achemois. É um ou outro. Tá? São duas preposições, então não tem porquê a gente usar as duas. Você pode simplesmente dizer achemois, il y a des chans. Na minha casa tem cachorros. Les petits-enfants sont en vacances. Les petits-enfants sont en vacances. Os netinhos estão de férias. Super. E aqui no Insta? Une photo de le parc. Olha só. De le vira sempre, 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 sempre du. Não existe de le. Então, eu vou falar les photos, une photo du parc. Une photo du parc. La tarte a temps est un dessert. Esse an, o seu ficou com ele, é com ele, mas a frase está correta. La voiture de mon voisin est rouge. Oui. La voiture de mon voisin est rouge ou la voiture d'un voisin est rouge. de um vizinho. Você também pode dizer desta forma. Voilà. Então, a aula de hoje era curta, rápida, direto ao ponto. Je vous remercie énormément. Não esqueça que na próxima segunda-feira, 9 horas da noite, a gente tem uma nova aula. Hoje, excepcionalmente, ela foi um pouco mais curta. Mas eu quero te ver na próxima segunda-feira para a gente desmistificar os segredos do francês. Merci beaucoup à tout le monde. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal no YouTube, aproveita, aperta aqui embaixo em se inscrever para não perder mais nada, nunca mais. E aproveita também, deixa o seu curtir. E se você está aqui no Insta pela primeira vez, bienvenue. E também, faça as mesmas coisas, mas aqui no Insta. Bisous. À bientôt. Tchau. Ai, quase que o celular cai. Bisous. Tchau. 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 Tchau.